Estudar inglês como um professor totalmente nativo. Vou te explicar hoje como funciona a plataforma do Preply, que é a plataforma que eu estou estudando inglês atualmente. Vamos para o vídeo? Se você não me conhece, eu me chamo Yasmin Priscila e aqui no canal a gente fala sobre nomadismo digital e viagens solos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, você já se inscreve no canal para você não perder. Por exemplo, hoje eu estou gravando aqui de São Paulo. Eu sou capixaba, tenho residência fixa em Vila Velha, no Espírito Santo, mas estou sempre viajando e hoje eu estou em São Paulo, gravando aqui no hotel para vocês. Como eu falei no vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona o Preply, que é a plataforma que eu estou usando atualmente para estudar inglês. Eu sempre trago o assunto de inglês aqui no canal porque eu acho essencial a gente saber inglês para viajar. Então eu já trouxe aqui como foram meus estudos durante três anos no CCIA. Tem uma playlist aqui só falando. Eu acabei parando durante a pandemia, não voltei. Eu iria voltar este ano, só que eu fui olhar o valor. Eu morava no interior, a mensalidade era tipo 300 reais por mês. Aqui na capital, onde eu moro agora, Vila Velha, aqui não, né? Porque eu estou em São Paulo, lá no Espírito Santo. Gente, estava 700 reais da mensalidade por duas aulas na semana. Eu acho isso muito absurdo, é mais caro para a faculdade. Para a faculdade você pode, sei lá, mil reais, mas você tem aula todos os dias à noite. Então assim, eu achei muito caro e comecei a procurar alternativa. Eu já conhecia o Preply desde o ano passado, porque eu também estava lá nessa de, ah, vou estudar, não vou. Eu cheguei a fazer uma aula teste com o professor e contratei o plano de um mês. Só que esse professor, gente, ele faltava aula e eu acabei cancelando esse plano e falei, ah, não vou fazer mais o prep. E aí já trago para vocês esse lado positivo e esse lado negativo. Se vocês não acertarem o professor de primeira, não desistam, tentem novamente. Então como esse ano, uma das minhas metas é ficar tirindo no inglês, porque eu saí do CCA, e aí, com nível intermediário. E assim, eu tenho muita dificuldade para falar, sabe? Eu tenho muita vergonha, porque eu ainda falo bastante errado e eu sou melhor ouvindo e escrevendo. Aí eu falei, tenho que praticar bastante conversação. E aí eu peguei a definição do próprio Preply lá no site que fala, que é uma plataforma online que conecta professores nativos com alunos. Então lá dentro você vai conseguir aprender diversos idiomas com aulas diretamente com o professor nativo. O que isso quer dizer? Porque o professor não fala português, então você vai ser obrigado a falar inglês. Por que que eu escolhi o Preply? Depois dessa introdução aí, você já deu para entender mais ou menos como que funciona. E eu quero te falar um pouquinho do porquê eu escolhi essa plataforma em específico. Como eu já expliquei para vocês, eu pensei em voltar para o CCA, mas a mensalidade estava muito cara. Não caberia no meu bolso esse muito dinheiro para você dar em duas aulas na semana. E a partir disso eu fui buscar as alternativas. Uma delas, gente, é o Cambly, que eu sou doida para usar também a plataforma, mas eu acho a mensalidade do Cambly também muito cara. O Cambly é mais ou menos parecido com o Preply. Qualquer coisa depois eu posso até testar o Cambly se vocês quiserem uma comparação dos dois. Mas para pegar mensal, eu acho muito caro ainda o Cambly, eu não acho tão acessível assim. Aí eu falei, ah, deve ter alguma plataforma secundária parecida, né? A internet é muito grande, não é possível que não tenha. Foi aí então que eu me contei o Preply, que ele tem mais ou menos ali a mesma ideia do Cambly, mas porém ele é mais em conta. Eu achei professores que cobram mais barato a hora lá. É claro que tem professores, principalmente professores dos Estados Unidos, gente, eles são os mais caros. Mas tem professor do país inteiro, a minha professora, por exemplo, é da África. Como eu não ligo para a questão de sotaque, atualmente eu estou pagando 150 reais por mês para 8 horas por mês. Então dá mais ou menos aí 2 horas por semana que eu faço. Sempre tem semana que eu não faço, aí eu faço 3, vai variando de acordo com os meus horários. E esse é outro motivo pelo qual eu também escolhi estudar pelo Preply, porque eu estudo online de onde eu estiver, viajando no mundo, e eu posso fazer meu horário. Então você pode tanto separar lá um horário já fixo, ou você vai escolhendo ali só as horas para usar ao longo do mês. Então assim, para mim essa flexibilidade é incrível. Além de eu estar em contato com uma pessoa que só fala inglês, então eu sou obrigada. E aí meu professor, gente, ela é maravilhosa, sério. Eu posso até gravar um vlog de uma aula para vocês. Se vocês animarem, comentem embaixo. Se vocês quiserem, eu gravo, mas tem que ter muito comentário, tá? Porque eu sei que vocês gostam do vídeo em inglês. Tá, Yasmin, para quem você acha que é o Preply? Serve para todo mundo? Primeiro, se você é iniciante em inglês e não tem de nada, não serve para você. Porque ali você tem que ter já um nívelzinho de inglês básico do que for, você tem que conseguir pelo menos se comunicar ali. Pode estar errado, mas a professora entender já está ótimo. Então assim, se você é iniciante e você nunca estudou inglês, eu não acho que o Preply é para você. É mais para quem já tem ali um nívelzinho, mas ainda quer evoluir. Ou se você já é fluente, quer praticar, né? Também serve para essas pessoas. Então, para mim, é principalmente para quem quer estudar conversação. Apesar, tipo, por exemplo, a minha professora, ela passa gramática também. Mas ela fez todo um alinhamento no início comigo, no qual eu falei, eu quero praticar conversação. Então assim, às vezes ela traz a gramática, mas num contexto de conversação. Você vai estar sempre praticando a conversação, né? Porque você tem que se comunicar com a professora também. Também é para as pessoas que, assim como eu, querem liberdade geográfica de poder estudar de onde quiser, de não ficar presa a uma sala de aula, de não ter que se deslocar para uma escola para estudar. Se você viaja muito como eu, sério, vai ser incrível. Agora, como é que foi, assim, a minha primeira experiência, né? Como é que é logo que você entra na plataforma do PrEP. Vou dar um contexto para vocês, para vocês entenderem bem e verem se realmente é para você. Quando você entra na plataforma, tem vários professores. E aí você pode escolher um para fazer uma aula teste. Essa aula teste, ela é cobrada, mas... Eu vou deixar um link aqui embaixo de indicação que tem mais ou menos 70% de desconto para a primeira aula teste. Então vai sair, assim, muito barato para você. Aí você vai escolher esse professor e marcar essa aula teste. Analisa bem o que está falando ali do professor. Analisa as avaliações. Analisa o valor, o país, tudo que for importante para você. E a partir dessa aula você vai ver. Foi bom, não foi? Se foi bom, você já vai contratar o plano. Tem plano de uma hora na semana, de duas horas na semana, que é o meu, de três horas na semana. Vai variar aí de acordo com quanto você quer gastar financeiramente, com o seu tempo, com a sua rotina. A professora, depois que eu contratei a primeira aula, é basicamente conversação ali, não é uma coisa tão profunda. E aí na primeira aula do plano, ela fez um alinhamento comigo do que eu estava querendo, qual era a minha expectativa com as aulas. Perguntou se eu queria dever de casa, se eu não queria. O que eu queria focar mais. Então assim, eu gostei muito. O outro professor que eu cancelei também tinha feito isso, tá gente? Eu acho que isso deve ser um padrão deles. Porém, ele faltava aula direta. E por isso que eu cancelei. E essa professora minha, por exemplo, ela faltou uma vez, mas ela falou antes que a internet dela estava ruim e tudo mais. Então assim, se der errado de primeira, você vai fazer o quê? Você vai tentar outra aula teste, até você contar um professor que seja do seu jeito. Como se inscrever e testar? Como eu falei, gente, eu vou deixar um link na descrição. Esse link é de indicação mesmo, tá? Eu sempre falo aqui no canal quando é uma indicação. Então se vocês adquirirem um plano por lá, eu vou ganhar também uma porcentagem pra eu usar na plataforma. Mas eu tô indicando porque eu realmente gostei. Não é uma coisa que eu não estou usando. Eu estou fazendo duas aulas na semana, gente. Então assim, eu realmente gostei muito do Prepper. Sobre o CCAA, que tem muita gente que me pergunta, né? Que vê os vlogs antigos e fala É, você não vai voltar pro CCAA, gente, por enquanto, não. Eu queria muito terminar os 5 anos, principalmente pra ter os diplomas certinhos. Isso é muito importante. Na minha carreira de trabalho remoto, que é na engenharia civil. Só que eu ficando fluente, fazendo o TORFL, pegando, também vai dar o mesmo. Então eu não vou gastar muito dinheiro com o CCAA. Mas apesar de eu gostar muito da metodologia deles. Porque assim, tem muita conversação também. Desde o primeiro semestre do CCAA, você já chega falando inglês. Mesmo que você não saiba, sabe? O professor vai te forçar aí. Eu gosto muito. Mas no momento não se encaixa na minha realidade. Por isso que eu saí. Não vou falar mal demais lá. Porque toda a minha base de inglês foi no CCAA. E eu tô conseguindo me comunicar com a minha professora tranquilamente. Fala as coisas. Ah, falo. Mas eu tô conseguindo me comunicar bem com ela. Por causa da minha base no CCAA. Então se você é iniciante, você pode começar fazendo o seu curso no CCAA, por exemplo. Entendeu? É uma opção válida. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você já usa a plataforma do Papelicor, comenta aí embaixo qual é a sua opinião pra outras pessoas verem o vídeo também. Os vídeos que eu fazia de CCAA sempre tinha o pessoal conversando, trocando experiências nos comentários. E isso é muito legal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de vlog mostrando assim como é a rotina de estudos, comenta. O que eu só vou fazer é se vocês comentarem. Se vocês me comentarem, eu não faço também. Me segue lá no Instagram, arroba Yasmin Priscila, porque lá eu posto conteúdo de primeira mão sempre. Todo dia que tem aula de inglês, eu faço um videozinho lá. Posso... Eu falo o meu inglês pra vocês. Então, ó. Espero por lá. Arroba Yasmin Priscila. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.